Tenho notado uma dificuldade grande em fazer orações. Eu inicio, me concentro e sem perceber, meu pensamento já está em outro canto. Isso pode estar relacionado a algum tipo de assédio espiritual? Eu já me vi muitas vezes nesse lugar aí do Anderson, cara, e às vezes ainda a gente se vê. E não somente com oração, não, mas às vezes em concentração também. Eu acho que até, sei lá, pro Anderson aí é uma dica, às vezes, olhar, logicamente, o seu lado espiritual, mas também olhar, às vezes, o seu lado emocional, o seu lado psiquiátrico, psicológico, pra saber se alguma coisa não está te atrapalhando, se não está muito sobrecarregado durante o dia e à noite isso acaba sendo despejado na mente, né? Sim, perfeito. Na verdade, a gente vive num momento em que a tecnologia, por exemplo, nós mais ou menos 30 anos, hoje em dia a gente era criança, não sei quantos anos tem o Anderson, a gente não tinha celular, a gente não tinha notebook, a gente não tinha, assim, pelo menos eu, né? E aí, o que acontece? A nossa cognição, o nosso aparelho psíquico não está tão preparado pra tanta informação. Hoje, realmente, é um... você pega o TikTok ali, é muita coisa ao mesmo tempo, então... Nesses tempos eu fui jogar um jogo lá, Call of Duty. É, nossa, é uma loucura atrás da outra ali e realmente acaba acelerando demais. Então, é... o que que eu sugiro, o que que eu indico, né? Que justamente, é... busque estar livre de telas antes, pelo menos uma meia hora, se for possível, 10 minutos, assim, se você conseguir, antes de você fazer uma prece. Claro que o ideal é a gente estar o tempo todo em oração, o tempo todo sacralizando a vida, porque aí sim, você se mantém numa atmosfera sacralizada, sagrada, abençoada, ungida e glorificada, né? Mas, então, o que que isso quer dizer também? É que a presença... e geralmente quando a gente faz oração é porque a gente se conecta com a presença. E pra estar na presença do aqui e agora, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, uma coisa que você pode fazer, Anderson, é fazer respirações. Eu tenho no meu YouTube o Respiração Antsoft, que é uma respiração que eu ancorei. É no minicurso, inclusive, tem tudo a ver agora com o que eu percebi com essa conversa nossa, que é um minicurso de limpeza energética e proteção espiritual. Tá gratuito, Murilo Ceylonz, que vai lá na playlist. E você vai ter essa respiração que faz com que você limpe a sua mente de pensamentos dentro de 10 minutos. Então, você faz essa respiração em 10 minutos e limpa a mente, aí sim, você vai sentir muito mais fácil pra você fazer essa elevação. E eu recomendo fortemente, que bom que você busca rezar, orar, se conectar com o alto. Então, de repente, é porque tá meio acelerado mesmo, né? Então, o negócio é dar uma desaceleradinha pra aí sim, você sentir, sair daqui e vir pra cá. Olá, Rafael. Ô, Murilo, você falou sobre essa tecnologia, exposição a telas, né? E a gente viu que começou a ser vendido aquele óculos de realidade aumentada da Apple lá, né? Que é bem... é um negócio bem impressionante pelas imagens que eu vi. Eu não vi ainda. Não? Eu só vi, tipo, o modelo do óculos, né? E muita gente fala que a tendência são as telas deixarem de existir, né? Até da TV mesmo, o aparelho da TV, o aparelho do celular, e tudo vai ser conectado ali, aquele óculos de realidade aumentada. Meu, você acha que isso pode ajudar ou piorar o negócio? É, eu diria que, ok, a tela, depois vai pro óculos, depois vai pro chip na cabeça. É, o chip também já... É, o Neuralink lá do... Sim, já tá ali. Então, isso tá tudo nas escrituras sagradas, né? Mas, ao meu ver, o metaverso você pega, né? E quem trabalha com criptomoedas, essas coisas, blockchain e tal, já tá familiarizado com o metaverso. E, ao meu ver, claro, existe o multiverso, né? E, realmente, a gente tem esse corpo que aqui, que é o corpo EK de muitas relatividades, que é unimúltiplo. Mas, ao meu ver, o metaverso e toda essa realidade virtual é uma realidade, como o amigo Diogo, que veio aqui conversar com vocês, disse que é da tecnosfera. Que, ao meu ver, isso acaba tentando simular uma certa telepatia, que é o caminho em que nós vamos nos encaminhando nessa nova raça humana. Então, a tecnologia, claro, ela tem um papel legal, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar, porque, senão, ela distorce. E, realmente, você pega... E, agora, indo pra um viés, assim, de letras hebraicas, já... Só pegando mais um pouquinho, você pega o www, não é? Eu acho que... Já vi o Felipe falando isso aqui, não sei. Que é o W, faz parte do tetragrama sagrado, Yod-Re-Vod, né? O Vav, é o Vav, é o W hebraico. E o Vav, ele tem... As letras hebraicas, cada uma tem um valor numérico. E o W, ele vale 6. Então, www, 6666. É meia, meia, meia. Então, realmente, é o dragão, é a besta, mas, a questão é que, a não ser se for um eremita e morar no meio do mato, não tem como você ficar longe da tecnologia, né? E aí, é domar o dragão, é, vamos assim dizer, é se sobrepor a ele, usar ele para a luz. É porque aquilo ali, você vai poder estar no ambiente que você quiser, né? Sim. E pode-se criar uma egrégora virtual que influencia na sua vida real? De certa forma, sim, na verdade, assim, já acontece, claro, eu entendo que nada substitui o contato físico, assim, apesar de que eu sou super a favor de atendimentos online, né? Eu só atendo online hoje em dia, mas, vamos dizer assim, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente poderia fazer por videochamada, talvez, né? Ou por... E eu já vi, eventualmente, algumas lives que vocês já fizeram com entrevistados aqui, né? Mas, nesse sentido, o ideal é nós estarmos, né? Realmente na presença, porque isso faz com que a gente abra o telepatia, abra o terceiro olho e que a gente se conecte cada vez mais, né? Com a presença divina e com os, até, vamos dizer assim, o telepensamento, não fique só na tecnosfera, né? Que a lei do tempo fala muito sobre isso. É que você... Eu também não consigo, meio que, botar muito a fé nessa parada do meia, 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 tá ligado? É uma coisa também que, pra mim, foi enfiado a goela abaixo desde quando a gente é pequeno e a gente acha que, porra, tem alguma ligação, de fato, com o mal ou com o lado obscuro, né? Pra mim... E é muito difícil da gente conseguir se livrar dessa crença, cara. É muito difícil, porque... É... É algo, cara, que ele parece ser colocado no DNA da pessoa. É foda. Tem uma pergunta bem idiota pra fazer, né? Porque tem o meia, 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 mas também tem o cinco, 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 quatro, quatro, quatro... Olha, o que eu diria... O seis, ele é a entropia destrutiva do anti-universo. Então, é um buraco negro. Então, vem lá e vai sugando tudo, vai destruindo tudo. Como sobrepõe... Agora, respondendo a sua pergunta... Como sobrepõe, então, o meia, meia, meia? Através do nove, nove, nove. Que é a centropia. Então, o nove é do centro pra fora. E o seis é de fora pro centro. Então, realmente, o 999 é associado também até a própria consciência de Deus. Então, justamente, a gente vence o 666 com o 999. A gente tem muita coisa em relação ao sete também, né? É, que é o nome da perfeição, né? É, tem mais pergunta aqui. Mas, o Fibonacci, ele é uma espiral também. Sim. Mas aí é pra dentro ou pra fora? Eu diria que é uma espiral ascendente, né? De luz, né? Então, que vem do centro... Aparece o 6, né? Isso. Inclusive, até o próprio livro do conhecimento... É, o 9, depende da perspectiva que você olha. Mas eu diria que o livro do conhecimento, ele diz que... Ok, tem buracos negros e a nossa ciência hoje já comprovou que tem. Mas a gente ainda não encontrou. E é por isso que eu sou muito favorável da... E eu sou participante, não oficial, né? Mas da Academia para a Ciência Futura. O que é a Ciência Futura? É a Ciência Espiritual, né? Então, a Academia para a Ciência Futura e a Chaves de Enoque diz que existe o buraco branco. E que esse universo local, claro, nasceu do Logos, a partir da palavra viva de Deus, do Om. Essa vibração primordial. Mas começou com uma espiral ascendente, né? Então, Om... E começou todo... Equar. Isso, começou no 9. Essa espiral que vai saindo do centro pra fora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti